Ela vai descendo, vai descendo, ela sente a piroca e vai gemendo Vai descendo, vai descendo, ela sente a piroca e vai gemendo É só putaria que essa novinha tá querendo É só putaria que essa novinha tá querendo Tu de quatro piranha, pedindo pão na buceta Tu de quatro piranha, pedindo pão na buceta Rebola, leva tapa, empina, leva tapa Fica melada, vem, senta na vara Que agora é seu momento de dar pra rapaziada Pai amor, não para, vem beber, não para Aquece a bunda no chão, depois tu roça na minha vara Pai amor, não para, vem beber, não para Aquece a bunda no chão, depois tu roça na minha vara Essas piranha da quebrada, se amistiga vagabundo Essas puta da quebrada, já fudeu com todo mundo Então roça buceta, no fuzil de vagabundo Então passa roçando e sarrando, porra, em todo mundo Então roça buceta, no fuzil de vagabundo É que a putaria, o crime já tomou contato Passa dourado de pica na favela, vira carne fresca Meta de ladrão é botar, botar, botar nessa buceta Soca nessa ninfeta, sem dó e pena na treta Botar, 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 botar nessa buceta Botar nessa buceta, soca nessa ninfeta Botar, 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 sem dó e pena na treta Eu sou DJ Luiz Silva, porra, o queridinho da vlogueirinha, tá ligado? Alô, 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 alô Puxa a tropa de faísca Puxa a tropa de faísca É o ALG, o cara que mais história música na internet, né?